Hoje alguém falou seu nome para mim E você está sofrendo tanto assim Coração está em pedaços Foi metido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora peito, grita alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus se olha e te vê E diz Filho vou lhe socorrer Do pão das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estás sozinho Entrega a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo bem Neste momento Vou abençoar você Eu vou te levantar Eu vou te levantar O sorriso Que havia em teu rosto Pouco pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo Vai vivendo iludido Em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora peito, grita alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus se olha e te vê E diz Filho vou lhe socorrer Do pão das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estás sozinho Entrega a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo bem Neste momento Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Jesus Deus Jesus Mas eu sei Jesus me olha e me vê Ele disse Filho eu vou lhe socorrer Do pão das cinzas Eu vou te levantar Eu sou teu Deus É só meu nome clamar Cheguei que os sonhos se perderam no caminho Estou sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Eu vou Pode abençoar você Que lindo, Maestro Que lindo, hein? Tchau Aleluia Beleza Amém